Música No dia 22 de outubro de 2021, a escritora chilena Jamela Ltit concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. Durante a nossa conversa, falamos sobre o livro Jamais o Fogo Nunca, que é tema da segunda edição do Que Disse a Orídice, mas também conversamos sobre a história chilena, sobre a ditadura e sobre a democracia que se desenha no país. A conversa foi gravada em espanhol. Boa escuta! Então, bem-vindos a quem nos está vendo e escutando. Eu sou Natalia Guerrelus e tenho aqui comigo a meu amigo Roberto Rosa. Somos junto com Simeio dos Santos, responsável da coluna Oque Disse Orídice, uma coluna multimídia do site História da Dictatura, um site brasileiro dedicado a mulheres que escrevem e regímenes autoritários. Hoje recebimos a Jamela Ltit, escritora, professora, artista chilena, bajo a ditadura do general Augusto Pinochet, e contra ela formou parte do colectivo artístico CADA, Colectivo de Acções de Arte. Em 1983 publicou sua primeira novela, Lumpérica. Há ensinado em colegios e universidades de Chile e do extranjero. Em 2018 recebeu o premio literário mais representativo de seu país, o Premio Nacional de Literatura. Nós, da coluna Oque Disse Orídice, invitamos a nosso programa de 30, 40 minutos de entrevista para falarmos acerca do seu livro Jamás o Fuego Nunca, publicado em Chile em 2007, e no Brasil, 10 anos depois, em 2017. Muito obrigada, Jamela, por sua presença e disponibilidade. Obrigada, Roberto, também estamos muito, muito contentos de estar aqui. Obrigada a ti, muito obrigada também a Roberto, e realmente é um prazer estar em conversas com artistas acadêmicos e pessoas que vivem, trabalham ou estão relacionadas com o Brasil como vocês. Obrigada, obrigada. Bom, sabendo que publica seu primeiro livro em 1983 e que a dictadura de Augusto Pinochet em Chile durou desde 1973 até 1990, poderia contarnos como foi ser professora, mas também artista e escritora durante a dictadura chilena? Bom, na verdade, foi muito doloroso o golpe. E os 17 anos que vivi bajo a dictadura, vivimos, não? Uma comunidade inteira, milhões de gente, e dentro de esos milhões de gente, havíamos milhões também que éramos anti-dictadura, não? Então, nada, na verdade, o que eu posso dizer é estrictamente individual, porque simplesmente foi um sistema que nos afectou a muitas pessoas, não? Desde logo, é um muito mal lugar para viver, mas simplesmente tocou isso, nos corresponde isso, e foi assim, não? Foi parte de uma história que nunca pensou viver antes de viver, não? E, efetivamente, foram 17 anos, 17 anos em estado de excepção, onde, ao longo dos 17 anos, sempre, por exemplo, as libertades estavam todas suspendidas, mas com isso podes viver. E, efetivamente, o mais dramático e intolerável ainda hoje para mim, é o que aconteceu em termos de direito humano. Isso é o verdadeiramente terrível, ver como, ao redor, a gente, que era apresada, torturada, e, por suposto, a categoria nova, que não conhecemos em Chile, que é a de detenido e desaparecido, não? É uma categoria, digamos, muito complexa e muito angustiosa, porque não se está nem vivo nem morto, não? Se está entre a vida e a morte. E para exemplificar, nós estamos agora em um processo, apesar, digamos, de toda a crise sanitária, um processo político, não? Que começou, em realidade, muito fortemente no 2018, com o estallido, chamado o estallido feminista, depois vindo o estallido social mais amplo, o 19, e... temos votado, não? A pesar de... a pesar de a crise sanitária e de os problemas que essa crise ha traído para... também milhas de pessoas, temos ido a votar, porque a questão política com o estallido, precisamente, foi necessário, digamos, chamar um plebiscito, elegir autoridade. E, em esse sentido, nos padrões electorais, onde um voto, ainda estão os nomes dos detenidos desaparecidos, não? Então, estão... precisamente, não estão nem vivos nem mortos, dos detenidos desaparecidos, estão na lista de votantes, não? De as pessoas que estão habilitadas para votar. Então, isso é o mais dramático. E, efetivamente, dentro de isso, vivi eu e um... e a comunidade estética, artística, eu era professora, eu estava estudiando, ainda com o golpe, professora, trabalhei em colégios, em geral, eu trabalhava sempre em Chile, na educação pública, então, foi muito dramática, esse tempo, porque estábamos, estava muito vigilado o sistema, o sistema se vigilava a sí mesmo, não? O sistema se vigilava a sí mesmo, e, por tanto, tu não sabias bem com quem falava, não porque o que falava necessariamente era um colaborador ou colaboradora, senão porque não tinha certeza se não conhecia alguém, não? Então, efetivamente, mudou as relações, houve que recodificar tudo, não? Se tivéssemos formados de uma determinada maneira, houve que recodificar tudo. Em cambio, os lugares estéticos e artísticos eram mais conhecidos e mais, digamos, possíveis, não? E, em esse sentido, como sempre, ou em toda situação, se formou uma comunidade, fazíamos atividades, estava, o grupo CADA, que operou vários anos, e, também, o literário, não? Então, se bem, se bem estavam cerrados todos os espaços institucionais, por exemplo, os veintores das universidades públicas eram militares, para entrar a fazer trâmites em todos os espaços públicos, tinham que mostrar sua cédula de identidade, para, ou deixarla, enfim, se restringiram muito, muito, muito as liberadas, literárias, mas, mas, os grupos eram mais abertos, e no campo, como te disse, estrictamente literário, as librerias estavam cerradas, praticamente, todas, porque havia, ou seja, perdão, havia muito poucas librerias, porque as editoriais haviam cerrado, e, por tanto, havia pouco espaço. Mas eu publiquei bajo um sistema muito estranho, também, porque, nesse momento, havia, no Ministério do Interior, que é o ministério mais importante de todos, o do interior, porque, precisamente, tudo o que passa dentro, havia uma oficina de censura, então, se tu querias publicar um livro, e que esse livro fossem as librerias que havia, que eram poucas, tinha que passar por sua oficina, e te daban um certificado que te permitia que o seu livro fossem as librerias, não? Desde logo, se alguém, alguém podia publicar, mas não podia ir à librerias se não tinha esse certificado. E eu publiquei dois livros, onde meus livros passaram por sua oficina, não? E meus papéis meus papéis, meu arquivo, digamos, está, neste momento, na Universidade de Princeton, e lleve, me correspondeu, pois, quando busquei meu arquivo, encontrei esse certificado que permitia que minha novela pudesse, digamos, passar à librerias, porque, com os anos, você perde um pouco a referência. Então, o que quero dizer é que, se bem, escrevei com um censor ao lado, porque nós sabíamos que ia à oficina de censura, nunca escrevei para o censor, não? Sim, quando falaste um pouco da questão dos direitos humanos, o secuestrar dos desaparecidos também em Chile, então, a segunda pergunta é como percebe a relação entre o passado e o presente em Chile? E falaste da direitos também, mas talvez queiras aprofundar um pouco mais, mas como afronta a Chile sua memória política, e se podíamos dar, darnos alguns exemplos? Bom, a questão da memória é muito complexa, quero dizer, frente a o político, não? Porque, se já, pensando a nível individual, não é certo? as memórias que um tem, familiar, etc., não é certo? Em fim, pode que fique algo afuera, mas, neste caso, há uma construção memorialística, é a dizer, essa memória coletiva sempre está em construção e é um campo de disputa, não? Em sentido de que Chile terminou terminou a dictadura mediante um processo democrático, é a dizer, a gente, porque o dictador estava seguro que ia ser reelegido e estava escrito na Constituição que, nesse determinado ano, em 1988, ia haver uma eleição. Ele pensou que ganava, estava completamente seguro, pois perdiu, não? Não ganou a eleição. Então, era um campo muito complexo porque também houve muitas negociações, e entre elas a questão da memória, não? Porque, efetivamente, o dictador quedou, depois de que perdeu a eleição, quedou primeiro como comandante em jefe do ejército e depois como senador. Então, em rigor, se bem a dictadura está pensada em 17 anos, desde o ponto de vista general, se pensamos em termos mais afinados, foram 25 anos, porque o dictador quedou primeiro como comandante e depois como senador. Tenia um poder muito forte, então, isso fazia que para que esse processo seguisse adelante, havia que fazer permanentes negociações, e, efetivamente, Pinochet, quando o tomam preso em Londres, anos depois, cambia ligeramente o espaço, porque, mais além de que não estivesse numa cárcel tradicional, o espaço de retenção fez perder frente a outros e outras esse poder, digamos, omnipotente que tinha. Eu acho que esse momento foi importante, mas, efetivamente, aunque ganou uma centro-izquira, social-democracia, as condições foram muito acotadas para operar no campo econômico, porque já nós tínhamos um processo neoliberal à vanguardia em toda Latinoamérica, nós fomos chamados como o laboratório neoliberal do mundo, e a situação social cada vez se ia deteriorando mais porque iam caindo todas as ganancias sociales, no? Em se iam desplomando por a privatização e a questão, digamos, do que um sociólogo chama o cidadano credit card, ou seja, que se funcionou com a democracia se estabeleceu a partir do mercado, o mercado era a democracia, não? Então, para acceder a esse mercado, a gente contraía deudas, e, por tanto, o que compraba mais que o objeto eram os interesses, não? E o corpo do trabalhador, da trabalhadora quedava secuestrado por as companhias que vendiam os objetos, não? E se não pagava alguém, perdia praticamente o direito cidadano, porque não podia rentar uma casa, porque, enfim, não podia circular, se não pagava suas deudas com as casas comerciales, ou outros endeudamentos. Isso passou a conta, se foi debilitando, e o momento decisivo foi em 2019, quando estalla o país, por os quatro costados, todo, todo, todo. O presidente que atualmente temos é um dos empresários mais ricos do mundo, está nos anales da riqueza mundial, su esposa foi muito interessante o que disse quando estallou tudo, porque ela mandou uma conversa que foi intervenida e circulou, que disse que são alienígenas, porque para 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 as élites, não? As élites viviam em outro mundo, não se haviam dado conta da situação real que vivia a gente, não? Por um lado, crescendo o narcotráfico, por outro lado, digamos, as periferias muito abandonadas, muito desagregadas, muito resentimento, a gente gastando horas em desplazarse para chegar ao centro da cidade, salários muito baixos, muita desigualdade entre homens e mulheres, enfim, antes havia estado o movimento feminista, que foi muito importante, o 18 estalla ao longo do país, e por suposto não foi o 19, não foi que esse ano se hubiese generado um malestar, se não que era acumulativo de muitos anos, ao ponto que ainda Chile carece de qualquer ativo de estabilidade, e temos eleições presidenciales em um mês, então, nesse sentido, volvendo a memória, com o fim de que pudesse governar, o governo nos primeiros tempos, se bem houve alguns livros de memória de o que aconteceu, foram muito periféricos, não? Não entraram a pedagogizar a ciudadanía sobre o o direito humano, nem sobre o que havia passado. E, por outro lado, isso, por uma parte, que esses livros não... E segundo, um silencio, um silencio político de muito larga duração, tu não podías nombrar a Allende, aunque já levamos anos de, entre comillas, democracia, em fim, houve uma questão anti-memória muito forte, se bem sempre estavam os familiares, os presos, houve reparações, mas sempre na periferia, e houve presos, de fato, ainda há presos, no? Em Punta de Peuco, claro, mas em uma cárcel, entre comillas, de lujo, é a cárcel VIP, mas seguiu deteriorando-se a situação e os direitos humanos foram discriminados, por dizer como na função política que deveriam ter e em 2018 até agora houve de novo vulneração aos direitos humanos, com gente que quedou ciega por os embates da polícia ou heridos e mortos, é a dizer, este governo já em democracia também tem problemas graves de direitos humanos, digamos, não digo eu, o dizem as organizações de direitos humanos. Como veis então a Constituição que está se preparando em Chile neste ano? Ves como algo que pode ajudar a mudar a mudar a mudar a a mudar Constitución foi muito interessante é possível a Constituição mudar a Constituição de Pinochet por o estalido porque o governo pendia de um hilo era impossível manter-se praticamente então o chamado a escrever uma nova Constituição foi algo que salvou ao governo então esse foi o primeiro motivo se chegou a um pacto a direita em sua escritura de nova Constituição diz que tem que haver dois terços para aprobar partes da Constituição porque a direita em Chile sempre teve mais ou menos o 40% tem 40% esse é o meio pode subir bom, han sacado presidentes mas sua média é a 40% então eles pensaram que aí tenían um grande espaço para essa Constituição mas há um plebiscito para elegir os constituintes e de maneira muito surpreendente houve uma nova maneira de participar da cidadania que não estava contemplada que eram dirigentes sociais que eram dirigentes sociais a lo largo de todo o país que se haviam unido de maneira por problemas problemas ambientais problemas de gênero geografia enfim, de distintos temas e salieron o que se chamou la lista do povo salieron electos muchísimos constituyentes e por tanto se quebrou a possibilidade que a direita pudiera incidir porque sacou o 20% de la votação então não tem não tem possibilidades de dictar nenhuma norma da convenção não tem as possibilidades mas sim tem o poder vale dizer o empresariado a prensa etc então desde afuera desde o empresariado a prensa e todos os elementos que confluem na hegemonia estão muito preparados para atacar muito essa convenção agora a convenção tem alguns elementos porque durante o estalido se tomou como referente e emblema a um povo originário que é o povo mapuche é um povo muito importante originário e mais numeroso então os mais jovens participantes das marchas e da protesta tomaram a bandeira desse povo que é o povo mapuche e alcançou uma grande dimensão a tal ponto que consiguieron e isso é muito positivo escaños reservados para os povos indígenas na Constituição e na esse escaño reservado hoje dia e por outro lado o movimento feminista que havia penetrado muito conseguiu que houvesse paridade entre homens e mulheres como constituyentes que parece que nunca ha pasado em nenhuma Constituição do mundo seria a primeira vez que há uma Constituição paridade então temos paridade na Constituição e e também como a direita não tem os votos internos dentro da Constituição são 155 pessoas a presidenta da Constituição é uma mulher mapuche ela é professora universitária é Elisa Loncón é falante de mapungun que é a língua e também por suposto bilingüe ela foi elegida a presidenta e o vice-presidente que é Jaime Bassa é um abogado tem um modo político primeiro é muito inteligente muito preparado e ele politicamente adopta o feminino para falar ele até onde sabemos não é disidencia sexual ele é heterosexual mas fala de nosotras nosotras pensamos diz é que tomou esse caminho então é mirar essa convenção é muito uma das convencionales e irã das marchas bajo esta forma japonesa era a tia Pikachu se disfrazaba de tia Pikachu bueno saliu eleita constituyente também então a tia Pikachu outra pessoa que é um mecânico automotriz que ia vestido de dinosaurio também ganou então o que tem a beleza desse grupo é que são grupos que no princípio não haviam circulado juntos junto com todos os grupos de direita que são de altos ingresos de famílias de todos de famílias mais completamente adineradas que viven em sectores muito privilegiados então é muito interessante essa circulação entre a presidenta Mapuche o vice-presidente que dizem nosotras a tia Pikachu o mecânico dinosaurio em um mundo que está todos estão juntos onde não haviam estado nunca e possivelmente não vão voltar a estar então se bem não é exatamente o que passa em Chile porque não é real entre comillas há discriminação de gênero os Mapuche são ultra discriminados enfim isso que há aí não é o que passa a direita tem muita mais a direita hegemônica de alguma maneira controla o país não podem controlar mas é como um horizonte que é real é utópico e é algo modélico a mí me parece muito interessante agora isto para que esta constituição seja aplicada tem que ir um plebiscito de salida e nisso está trabalhando arduamente a direita para que é uma coisa que que não parece possível mas o impossível não existe também é que votem que não e quedamos com a constituição de Pinochet não é que agora gostaria de falar um pouco mais do livro porque nossa coluna vai a trabalhar o livro Jamás o Fuego nunca o livro publicado por você em Chile em 2007 em 2017 que fala também de memória do passado presente tem a questão estética é uma marca de sua escritura então a questão é como foi o processo de construção desta novela Jamás o Fuego nunca eu acho que vou aproveitar para colar a questão que venia depois mas tive a oportunidade de ler um texto dos anos 90 chamado Cuerpos Nómades é uma colega nossa de história de ditadura que me presentou em que reflexionas sobre algo que te molesta na época nos anos 90 e que percebes através da leitura das autobiografias de Luz Arce e Marcia Alejandra Melino militantes de esquerda que tras a tortura denunciaram seus companheiros e que hoje são conhecidas na história de Chile como traidoras dos militantes então para mim a relação com o livro Jamás o Fuego nunca se percebe claramente por a temática mas me gostaria de perguntar como se relaciona a escritura deste livro com o seu malestar durante 17 anos dos anos 90 até 2007 então como este livro é uma resposta a este malestar ou não como o ve esta construção em torno a participação dos corpos femininos na dictadura em uma das muitas adversidades de direita esquerda ou as várias neste campo esta relação corpo memória e história a dictadura esta molestia que te é criado estas autobiografias nos anos 90 bueno en realidad o caminho digamos até 70 1970 quando ganha Allende foi muito energético porque havia muitos fenômenos dando voltas também não foi latino-americanos não estou pensando na revolução cubana estou pensando em os 60 e os Estados Unidos com os hippies Europa não é certo com os jovens ao poder então havia um ambiente que era muito proclive aos jovens porque estavam mudando completamente as normativas culturales para as mulheres a partida anticonceptiva enfim e isso marcava novas sexualidades que podiam expressar de outra maneira e havia uma questão mais amplia com as libertades então para os jovens allendistas esse tempo foi muito importante porque porque houve poder por um lado houve apertura por outro e política a diferença de outras realidades como nos Estados Unidos que houve movimentos de liberação feminina ou as minorias raciales os afroamericanos tentando cambiar suas condições de circulação em Chile toda essa energia se sentera se volta mais bem a política a mudar a história toda a questão de os bienes naturales então havia algo onde era possível incidir porque em geral a história cultural de cada país é muito rígida há muito pouco que fazer está tudo como feito você pode dizer não em sua casa ou sim se ia poderia acontecer algo então o golpe foi devastador para todo um grupo humano muito numeroso especialmente jovens bom a maior parte da gente que mora ou que mata são jovens é quase 90% dos mortos são jovens então muita militação a militação era importante era a família não reemplazava a família a militação eu personalmente nunca milita em nenhum partido não milita em nenhum partido porque foi um pouco como os partidos um pouco rígidos eu sou uma gente de esquerda me definiu assim que hoje se diga que não há diferença entre esquerda e direita eu acho que sim e que sigo pensando no que manou a esquerda de franceses onde se sentava o povo e onde se sentava a aristocracia eu e aí na esquerda estava o povo então então em esse sentido minha mãe era comunista mas eu não milita e depois na vida na vida e na vida e nos 90 já com o mudança do governo vinha vinha como esses antigos jovens seguiam porque foram três anos desde a unidade popular pero claro vinha de uma história que o 70 quando saia Allende se consolida mas o que quero dizer é que foram três anos e veia que os jovens seguiam de ese tempo amigos amigas seguiam falando de ese tempo sem volviam inevitabilmente todo volvía ese tempo todo volvía ese tempo e me dava cuenta que de alguma maneira seus militancias meus amigos todos haviam sido militantes que esas militancias eram o que haviam dado mais sentido a sua vida pongámoslo assim entón que o que quedava era um vazio porque esa sociedade que não era não estava construída sobre o mercado senão sobre funções comunitárias já não se entendia depois essa realidade tan objetualizada essa vida objetualizada então isso foi um ponto precisamente com o presente de um passado com outro com outro subjeto e onde já estavam fora quedarse afuera por suposto o trabalhei literariamente e não tinha que ver com meus amigos exatamente se não fosse voltar e voltar a esse momento e me dei conta de a caída de essa militação mais épica mais 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 decisiva e aí quedé com a pareja na peça pôs 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 tudo passou e não podem sair exatamente de aí e por outra parte efetivamente havia um entorno ou há um entorno complexo como o caso dessas mulheres porque não é o problema não é com que essas mulheres falam sobretudo tortura não não que não poderia falar isso não é o ponto se tortura não pode se como juiz sobre um torturado ou uma torturada o problema é que essas mulheres passaram a formar parte dos órgãos de segurança e não é que se não que tiveram um salário viajaram fora de Chile não é que não puderam sair porque viajavam a seguir formando-se em os grupos paramilitares de a direita a Panamá ou a distintos países onde se formaban e quedaram dentro do ejército eles pagaram um sueldo então foi digamos o que eu considerava grave não é torturado que falam de seus camaradas ou companheiros é que se quedaram dentro tenendo possibilidade de sair então em uma questão mais complexa que o síndrome de Estocolmo porque por entremedio passava dinheiro havia dinheiro e uma de elas é a que a que escreve as duas eram três colaboradoras que quedaram e uma nunca saiu que eram todas de grupo bem de esquerda nunca nunca saliu do ejército nunca as outras dois saíram pero saíram depois de quando já estava os primeiros anos da transição democrática estiverem do 73 estiverem 18 anos no ejército então isso foi o que me resultou e me resulta perturbador e como elas se victimizam muito em seus livros que devem ter passado muito mal com a tortura mas isso colocaram de uma maneira mais intensa que a colaboração que prestaram então o que eu pensava é que queria uma de elas especialmente bom elas depois terminou tudo isso e seguiam sendo amantes dos militares com uma relação reconhecida por ambos então eu pensava que uma de elas o que queria também era reinsertar se reinse em mundo civil e que havia incluso esse horizonte de loucura tinha depois ela em uma entrevista que me disseram que eu estava louca mas eu acho que ela é ela antes de passar a última pergunta não sei se Roberto quer fazer uma ou continua o que pensa quando a Djamela estava falando sobre memória coletiva me veio à cabeça aquele comentário da historiadora que nós entrevistamos sobre a percepção coletiva chilena sobre todos os processos serem processos de longa duração e aí eu queria saber se a Djamela concorda com esse tipo de percepção se realmente dá para interpretar dessa forma esse tipo de percepção coletiva e se isso está traduzido no livro naquela alegoria dos cem anos mil anos naquelas passagens de longa duração sim é que efectivamente a ver nós temos certos situações colectivas por exemplo temos terremotos geográficos somos um país sísmico e em Chile desde que se tem medida desde que se midem os temblores Chile tem o mais alto da história foi no 60 e mudou o eje de a terra foi tão forte e mudou o eje de a terra então independientemente que tu conozcas essa situação ou não nós temos uma relação de terremoto em terremoto em terremoto terremotos e terremotos e isso mais além das idade todos sabemos com maior precisão ou menor precisão temos a história dos terremotos esta história de a dictadura e os direitos humanos o o primeiro a primeira forma de a direita de operar foi eu eu não sabia eu não sabia que passava isso não sabia que passava isso é algo comum comum se tu ves qualquer programa e aparece um agente importante direita dizer eu não sabia e a gente mais jovem de direita diz eu era muito jovem e a mais jovem diz eu não havia nascido então porque de alguma maneira está dentro deles isso quero dizer eu era muito jovem eu não havia nascido mas tu podria dizer tu não havias nascido para que em relação a que porque tem um saber que está camuflado que está escondido então o problema é que há um debate arriba sobre a memória e enquanto esse debate não alcança um ponto de acordo para que o aparato social completo possa inscribir bem vai seguir essa complexidade no terremoto em que ano foi esse terremoto falta para e isso é parte digamos de um discurso oficial que nunca podido fazerse cargo do que aconteceu e quero dizer que a esquerda de os gobiernos não podido dar essa batalla porque esse lugar também está controlado incluso mais que por os ejércitos por os empresários os empresários são eles que controlam definitivamente o país não ok graças então é a última pergunta e tenendo em conta que um livro quando se publica é dado a ler que lhe aportou a publicação de Jamás o Fuego nunca tanto em Chile como em outros países como Brasil que lhe ha sorpreended ou ensinado a recepção deste livro eu primeiro estou muito com uma grande conexão com o relicário Ediciones com Fux que foi o tradutor que é um grande 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 é um escritor maravilhoso também ele é de origem argentino é argentino brasileño então eu estava muito muito feliz eu sou sobre todo me interessa muito Latinoamérica então efectivamente que passar a Brasil português foi muito positivo para poder cruzar a fronteira da língua em um território que se bem é distinto como todos os territórios latino-americanos somos todos distintos mas mas algo em comum então foi muito positivo e é um livro que efetivamente gerou 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 mais que o livro é a tensão sobre o livro para mim é o que mais me importa porque penso que aí há uma conexão política dos leitores e isso me parece muito muito mais que em meu livro porque é que faz sentido em outro é o bonito é o que me importa concordo para nós de ler é há quantos meses Roberto que estamos trabalhando há quatro meses cinco meses no livro e te enviado também os desenhos que que fez Roberto que me gostam muito porque é uma interpretação também do livro e efetivamente temos conexões nos damos conta de como temos coisas em comum então é muito rico muito 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 antes de que nos despidamos quero contar algo que tem relação com Brasil porque e Brasil política Chile política etc porque en ese momento em 70 eu era por supuesto uma mulher jovem e através de um amigo meu militante muito querido praticamente cresimos juntos me disse que estavam chegando brasileiros a Chile que veniam de la dictadura brasileña e estavam en Chile então eram bastantes e que por favor eu les hiciera clases de español então eu disse que bueno colaboração por supuesto de maneira completamente colaborativa e trabalhei bastante tempo com eles e quando vindo o golpe efectivamente uma de as referências que tinham era eu então essa gente se asilou todo o grupo brasileiro se asilaron e veniam de os de os organismos onde asilo para pedir que alguns se foram só com a roupa puesta se foram asilar então me lembro de um organismo internacional de uma chica muito agradável brasileira que por favor mandaram sapatos porque se haviam roto os que tinha e estava asilada então tive essa conexão brasileira também com um chico que quedou preso porque teve uma descompensação de ordem mais bem psiquiátrica então eu recebi depois a seu irmão mas depois a França então tive por alguns anos conexão com o que quedou de esse tempo com os brasileiros exiliados em Chile que não eram bastantes e se feia fiesta me invitavam e eu comia feijada 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 então sim quando era aí então comecei a comer e foram muito simpáticos muito é como o mundo faz voltas sim 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 e uma última pergunta porque Lido que também enseña a escritura faz como ateliers de escritura para não sei se digo se dizemos em espanhol escritura criativa então para você que é o mais importante para os que querem escrever a partir de sua experiência no ensinamento com a pesquisa com a escritura tem algo talvez a ver com o fato de começar a escribir em um momento autoritario ou não a escritura livre de isto não sei como pensas ou seja eu penso que é muito importante a ver que a escritura descansa precisamente na letra que não pode haver um argumento se não tem uma escritura que o sostenga porque tu pode ter muito argumentos mas se a escritura não tem a capacidade de sostener esse relato não vai ser possível então aí me interesa muito em relação com os estudantes que tenho e tenho ainda que pensam a escritura e saquem de as pedagogias de o que pedagógicamente o colegio te ensina que é a escritura e mais bem se abram digamos a a creatividade e a libertade que significa o acto de escribir porque não é para fazer uma carreira sino parte como tem que ver com o deseo sobre todo com o deseo então que rompan digamos e lleguen aos lugares mais propios não digo uma literatura confesional não sino a escritura que a escritura pode viajar liberada de presupuesto e que as histórias também se liberen e que despedagogizar a letra não roberto quer dizer algo antes de terminarmos como quero dizer muito obrigado por as palavras deseamos um grande tarde santiago só para saber estou em França Roberto está em Brasil e você está em Chile estamos conectados sim é um triângulo sim graças muitas muitas graças chau que estes muito obrigado muitas graças amigas amigas